O Mundial de 1994 bateu recordes de assistência e deu novo fogo ao futebol nos Estados Unidos. O russo Salenco foi o primeiro a marcar 5 golos num jogo diante dos Camarões. E nesse mesmo encontro, o camarones Roger Milá tornou-se o mais velho a marcar em Mundiais com 42 anos e 39 dias. Maradona teve um adeus amargo aos Mundiais. Stoitskov e Baggio brilharam pela Bulgária e pela Itália, respectivamente. O Mundial deu ao Brasil o quarto título da sua história. 24 anos depois da consagração de Pelé, foi Romário a estrela maior da Canarinha. O baixinho, como era conhecido, marcou 5 vezes nas vitórias do Brasil sobre a Rússia, Camarões, Estados Unidos, Países Baixos e Suécia. A final voltou a pôr brasileiros diante da Itália, mas o jogo não teve a magia da final de 1970. Pela primeira vez, a decisão acabou 0-0 e foi preciso recorrer ao desempate por penaltis. As estrelas italianas, Baresi e Roberto Baggio, falharam os seus remates e o capitão Dunga pôde erguer o troféu. Novamente o Brasil, o rei dos campeonatos do mundo, voltava a vencer. E nós seguimos juntos rumo ao Mundial. E nós seguimos juntos.